O Café com Cavanha traz o tema A destruição criativa e uma nova ordem econômica mundial Com Adriano Pires, doutor na economia industrial pela Universidade de Paris Sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBIE Obrigado por aceitar a gravagem de café. Bom dia, Adriano Pires Bom dia, Cavanha. É sempre um prazer estar no teu café Conversando com os seus seguidores Que eu sei que são muitos E nesse tempo de isolamento A gente sempre é bom ter esse tipo de conversa Uma conversa nos tempos de cólera Como diz um livro do famoso autor colombiano Gabriel Garcia Marques O amor nos tempos de cólera E aí fica também uma recomendação de leitura para o isolamento Mas, de qualquer maneira, a ideia Que a gente me propõe Que me propõe a conversar hoje com vocês Foi uma leitura também que eu ando fazendo esses dias E voltei a reler um livro Que é um clássico da literatura econômica E também eu sugiro como uma leitura obrigatória Que é o Capitalismo, Socialismo e Democracia Um livro escrito em 1942 Por um grande economista famoso Que se chama Joseph Schumpeter E nesse livro O conceito mais importante que ele cria E ele apresenta É o da chamada destruição criativa Que seria um fenômeno típico do capitalismo E ele chega a falar que a criação e a destruição criativa Andam juntas de mãos dadas E o que significa isso? É que nos tempos de mudanças Como a gente está ocorrendo agora No caso dessa epidemia do coronavírus Você começa a ter uma série de mudanças Na economia Mudanças no comportamento do consumidor Mudanças nos modelos de negócio Então ele coloca que fábricas antigas fecham Fábricas novas abrem Empregos antigos desaparecem Empregos novos surgem E no livro dele Como eu falei anteriormente Que foi escrito em 1942 Ele fala que a era Onde você teve mais destruição criativa Foi entre a guerra civil E a primeira guerra mundial Grande guerra mundial Nos Estados Unidos Então, para a gente entender Nessa época você teve revoluções do tipo A introdução da ferrovia nos Estados Unidos Substituindo o quê? Os cavalos e as carroças Você teve a introdução do aço Substituindo a madeira e o ferro Você teve aí a grande Primeiro ciclo de construção Dos famosos arranha-céus americanos E o mais importante É que você aumentou muito A produtividade e a eficiência Da economia americana Porque o conceito de distribuição criativa Ela também está intrinsecamente ligada A questão de aumento de produtividade O que quer dizer isso? Com o mesmo insumo Com a mesma quantidade Eu gero mais riqueza na economia Então, eu acho que esse conceito Ele me chamou a atenção Porque nesse momento Que a gente está vivendo Todo mundo aí está pensando Como é que vai ser o futuro Pós-coronavírus Qual o day after E a gente sabe Que depois dessa crise Ninguém vai olhar o mundo Do jeito que olhava antes Isso eu acho que é um dado Aí eu classifico aí Essas pessoas Num grupo Os pessimistas e os otimistas Quanto ao futuro do mundo Pós-coronavírus Eu, particularmente Me coloco no grupo Os otimistas E eu acho que esse conceito Do Schumpeter De destruição criativa É um conceito Que traz otimismo Então, é um conceito Que a gente vai Recuperar essa economia Mas em outros patamares Então, a gente já está vendo aí A questão do home office Por exemplo Eu acho que ela veio Para ficar Nós agora mesmo Eu nunca fiz Tanta palestra Entrevista Por esses mecanismos De Zoom De Teams Skype Que a gente faz agora A gente não pode sair de casa As crianças mesmo Estão tendo aula Pelo laptop Pelo iPad Então, esses instrumentos Que a gente está usando agora Com você do Zoom O Teams É isso aí Quer dizer É uma tecnologia Que veio para ficar O Zoom hoje Ele tem um valor 50% a mais Do que todas as companhias Americanas Aéreas juntas Para você ver O que é que era Uma destruição criativa E outras coisas virão Eu acho que Os escritórios Vão ter que se reformularem Os restaurantes Os meios de transporte Eu acho que você vai Andar menos de avião Principalmente viagens de negócio Você vai poder fazer Esses calls aí Cada um na sua cidade Na sua casa No seu escritório O que vai mudar Todo esse modelo Então, eu acho que a gente Tem que estar preparado Para isso E aí você tem que ter Algumas regras de ouro Que eu chamo também O que teve naquela ocasião Nos Estados Unidos É que o governo Ele tem que respeitar A propriedade privada E os contratos E deixar Essa destruição criativa Entrar Sem barreiras Então, você tem Por exemplo Uma coisa que eu acho Também que a gente Vai ter que Revisar É a questão Da burocracia A burocracia Excessiva Que existe hoje No mundo A regulação Excessiva Então, hoje Uma empresa Ela tem que ter lá Um departamento Só para tratar De questões Junto ao governo Então, lá Uma empresa grande Tem que ter lá Um departamento Para tratar de ações Junto às agências Reguladoras Junto à receita federal O tal do planejamento Tributário Para você pagar Menos imposto Então, essas Regulamentações E regulações Excessivas Também Eu acho Que elas vão Elas vão ter Que ser Reduzidas Então, que também Fazem parte Apesar de não ser Um processo Produtivo Também, na minha opinião Fazem parte Dessa destruição Criativa Então, a destruição Criativa Também vai Reduzir A burocracia O papel De cartórios Você vê Hoje ainda você tem Que reconhecer Firma de você mesmo São as coisas Assim Muito absurdas Muito dinossáuricas Que esses momentos De crise Eles nos fazem E nos obrigam A mudar Agora Tudo isso Quer dizer Todo esse otimismo Quer dizer Ele também Ele tem um lado Que a gente Fica preocupado Que é o lado Político Que está acontecendo No mundo Então, você já vinha Com o processo De mudanças Políticas No mundo Eu acho que Esse Pós-coronavírus Pode acelerar Esse tipo De problema Eu espero Que não Porque aí vem O meu lado O meu lado Pessimista Está muito mais ligado A política O meu lado Otimista Está ligado Que eu acredito Nas pessoas E acredito No potencial Delas De inventarem De se recriarem Então Por que pessimismo Para a política Porque eu acho Que você vai ter Continuidade Com Uma espécie Do neoliberalismo Afundando Ou seja Menos neoliberalismo Mais participação Do Estado Da economia Você vai ter Também Acho que Os governos Populistas E autocratas Tendem a ficar Mais autoritários Você vai continuar Tendo aí A rota de colisão Estados Unidos E China Acho que vai continuar E pode até Se acelerar E você vai ter Uma revisão De todo esse processo De globalização Porque Acho que o mundo Não vai mais Querer Que a China Seja a fábrica E os outros países Sejam o shopping Então isso aí Eu acho que vai também Mudar Então dependendo De como esse arranjo político Se mover No pós-coronavírus Essa questão Da destruição criativa Que é o lado Otimista e positivo Que eu chamo Ela vai andar Mais rápida Ou de uma maneira Mais lenta Mas ela vai acontecer Não tem como Você Não ter um processo De destruição criativa E aí Quer dizer Também Um outro desafio É que Nesse momento Mais do que nunca Todos nós Concordamos Você tem que ter Um Estado Mais presente Um Estado Gastando mais dinheiro Porque Hoje não dá Para ter um Estado Ausente Esse é um ponto Que eu queria Acrescentar Para se continuar A questão Da renda mínima Quer dizer Você tem populações Que estariam Desassistidas Hoje Com a crise Com a situação Mas isso vai se Perenizar E isso também Se daria Nos países capitalistas Mais puros Eu acho que sim Eu acho que Você está vivendo Esse negócio Da política social Ela vai ter Outra dimensão Uma dimensão Muito maior Do que simplesmente Um Bolsa Família No Brasil Eu acho que Dentro dessa Recuperação Da economia Que o pessoal Chamam de um Plano Marshall Pós-coronavírus O grande setor De que vai liderar Talvez investimento Até porque Ele também é um setor Que gera muito emprego É a infraestrutura Em particular A questão da saúde pública Do saneamento Você não pode Márnica Ter do lado Da sua casa Uma moradia De uma comunidade Onde a pessoa Não tem água Nem higiene sanitária Isso não dá mais Para continuar Até porque Se isso continuar A gente vai partir Para o coronavírus 20 De 19 Para o 20 Para o COVID-20 Então E outros investimentos Em estradas Rodovias No setor de energia Mesmo Eu acho Essa queda Brutal Do preço Bairro de petróleo Hoje A gente está vendo Que o WTI No mercado americano Chegou a 14 dólares Já Tem gente No Texas Vendendo petróleo A 2 dólares Aí o pessoal Fala Como é que fica As fontes alternativas As fontes renováveis Eu sou daqueles Que acho Que não vai Desacelerar tanto Porque também Nesse novo ciclo Os investimentos Que vão trazer Melhoria na qualidade De vida Eles deverão Ter uma certa Prioridade E esse não é O caso Do petróleo Não é que Ah não Então o petróleo Vai ser consumido Vai Mas eu acho Também aquele processo Que a gente Vinha vivendo Anteriormente De um crescimento Das fontes limpas Renováveis Ele não vai Se interromper Ele vai continuar Quando passar Essa crise conjuntural Agora voltando A questão da polícia social Eu acho Que isso aí Vai ter um dos pilares Da retomada Do crescimento Porque o mundo Também Nesses últimos Ciclos Você teve Uma concentração De renda Muito grande Eu acho Que isso tem Que ser discutido Até porque Uma coisa interessante Que o coronavírus Trouxe É que ele Atinge todo mundo O rico O pobre A classe média Ele pega Todo mundo Então hoje Um cara Que tem muito O recurso Que tem um avião Parado no aeroporto Ele não pode Pegar o avião dele Que ele vai voar Para onde Ele tem que ficar Dentro de casa mesmo Então eu acho Que isso aí Tem que trazer Na minha opinião Um mundo mais solidário A solidariedade Que a gente está vendo Aliás Outro ponto Que eu gostaria De destacar Na nossa conversa É que Uma externalidade Altamente positiva Que a gente está vendo Com essa Com essa crise Do coronavírus É a solidariedade Crescendo No mundo inteiro Numa dimensão Que ninguém podia imaginar Aqui no Brasil mesmo Você vê Bancos como o Itaú Colocando um bilhão De doação Você vê empresas Cozã Produzindo álcool A Vale Comprando testes Na China E você também vê O cidadão De classe média Ou na rua Com a máscara No rosto Distribuindo Quentinha Distribuindo Kit alimentação Kit higiene Então se essa solidariedade Não estivesse acontecendo Do jeito que a gente Está vendo Com certeza A crise seria Muito maior Então eu Imagino Que essa solidariedade Tanto dos grandes grupos Empresariais Como das pessoas Comuns Como eu e você Continuem Pós-coronavírus Que a gente tenha Essa capacidade De entender Que sem solidariedade Sem ajudar As pessoas Mais carentes Não é que você Está fazendo um favor A essas pessoas É que se você Não fizer isso Vai ser ruim Para você Entendeu Não dá mais Para a gente Se esconder Embaixo da mesa Ou se esconder Em um condomínio Com um muro De não sei quantos Mers de altura Não dá Não dá Porque esse vírus Está mostrando isso Outra coisa bacana Que também Que está nesse contexto Da distribuição criativa É que a garotada De 30 anos Para a gente 30 anos É uma garotada Ela, na minha opinião A grande média Na média No mundo inteiro Não é só no Brasil Ela não prestava atenção Na ciência Então eu acho que Outra externalidade positiva É as pessoas entenderem A importância da ciência A importância da medicina Sem ciência Não tem progresso Não tem A tal distribuição criativa Também Então eu acho que As pessoas vão começar Essa garotada A entender A importância da física Da matemática Porque o pessoal Está muito acostumado A só olhar a bolsa A ação sobe A ação desce Carrico da segunda Para terça Então eu acho também Que isso é uma coisa Interessante E bacana Que a gente vai Ver nos próximos anos Por isso tudo Que eu estou te dizendo É que eu volto a dizer Eu sou otimista Eu acho que a gente Tem que ser otimista Num momento desse Porque não tem crise Que não acabe A gente já passou Por várias Toda crise acaba E vamos tentar No day after Outra vez Pegar essa expressão Muito usada E vamos trabalhar Para que as coisas melhores Aconteçam Porque eu fico muito Preocupado Quando eu vejo Gente importante Gente que tem muito acesso A mídia Nacional Internacional É vender um discurso Muito pessimista E às vezes Esse discurso Muito pessimista Eu acabo Interpretando ele Como um discurso político Então agora Não é hora Da gente Fazer política É hora de construir Eu acho que agora Eu acho que é hora De construir Acho que agora Todo mundo Vamos dar as mãos Vamos tentar Construir um mundo melhor Tentar sair dessa Para uma melhor Aí lá na frente Quando a gente tiver Mais uma estabilidade maior Vamos brigar outra vez Entendeu Mas não está na hora De brigar Entendeu Está na hora Então eu acho Que a gente tem que Dar As pessoas Mais importantes Que tem Informadores de opinião Que tem acesso A mídia Eles tem que levar Mensagens positivas Para a população Porque a população Está precisando Ouvir boa notícia Porque por má notícia Você liga a televisão Você não aguenta mais ouvir Ele é só má notícia Você que morreu tanto A morte virou um negócio Banalizado Morreu 2 mil Nos Estados Unidos Morreu 240 por dia No Brasil Você está banalizando A morte Está certo? Então eu acho assim Volto a dizer As pessoas não têm Que ter esse cuidado Tem que se afastar Um pouquinho Da suas políticas E construir um discurso Um discurso Otimista Um discurso Que a gente vai Toda crise acaba Volto a repetir E que a gente O mundo já superou Outras E vai superar Essa também E hoje a gente Tem uma capacidade Em que por questões Até tecnológicas De superar Com muito mais Rapidez Do que você superou Lá atrás Então esse é um ponto Super importante Que eu queria ver Sua opinião Como economista E sobre um indivíduo Que domina Várias questões Nós tínhamos O conteúdo local Era muito voltado Para a questão Do petróleo Gás E tal Proteção de indústria Mas nesse momento De crise A gente verificou Que alguns itens Não podem ser Movidos apenas Pelo mercado Apenas pelo mercado Tipo máscaras Alguns itens Cruciais Estratégicos No país Como é que você vê Uma seletividade De itens Que a gente tem que ter Pelo menos Contingência Ou redundância No país Para essas crises Maiores Essa é outra Grande mudança Que eu acho Que vai acontecer Eu acho agora A eficiência Tem que olhar Para a sobrevivência O que é que eu quero Dizer com isso Antes Você fazia Máscara na China Porque custava Um centavo de dólar E nos Estados Unidos Custava Cinco centavos de dólar Então Vamos ser eficientes E vamos construir Vamos fabricar Máscara Na China Assim como outros produtos Outros exemplos Está falando de máscara Porque está Na ordem do dia O respirador Qualquer um Então hoje Você tem que revisar isso Eu acho que a eficiência Tem que voltar A olhar para a sobrevivência Está certo? Então por isso Que eu disse anteriormente Na nossa conversa Que a questão Da globalização Ela vai ter que ser repensada Em cima desse item Não é que vai acabar A globalização Mas você tem que ter Na sua cabeça Essa questão De ligar a eficiência A sobrevivência Coisa que não acontecia Anteriormente Então isso vai ser Com certeza Nós vamos assim Ter mudanças Aí A própria China O Carvalho Repara o seguinte Antes da crise Que a gente está vivendo A China já estava Num processo De comprar Uma série de fábricas E recursos naturais No mundo inteiro Aqui no Brasil mesmo Você olha por exemplo Do setor elétrico brasileiro Você tem uma presença Muito forte De empresas chinesas Na geração de energia Na distribuição de energia Na área de petróleo também Você tem empresas aí Chinesas Então o que a China Já estava na minha opinião Antevendo É que é uma globalização Diferente Quer dizer Eu não vou Eu não vou fabricar A máscara Lá Na China Mas vou fabricar A máscara Em outro país Do mundo Mas o fabricante Vai ser o mesmo Né Então isso aí É que a gente tem que pensar Também O perigo disso Entendeu Porque também Isso aí é uma outra Estratégia inteligente De mascarar A globalização Né Então hoje você está vendo Aí já tem país aí Que está assim Não, peraí Não pode A gente tem setores Estratégicos Onde a gente tem que pensar Na segurança nacional E na segurança Da população Né Então esse tipo De pensamento Que parece meio militar Né Que também era muito Assim colocado de lado No sentido Não Tem que ser liberal Tem o mercado É Eu Eu Até Sou uma das pessoas Que defende o mercado Mas eu acho Que isso tem que vai ser Isso vai ter que ser Repensado Né Porque você vai ter realmente Por exemplo Hoje Eu estava lendo Em alguns papers Que as ações Estão muito baixas Nas bolsas Né Você teve uma queda Brutal na bolsa Como teve queda Brutal Em todos os setores Da economia Então tem empresas Recomprando as ações Baratas Para impedir Que hajam ofertas Oxis Ou seja Tem empresa Que está com medo De um fundo Desse aí Chinês Sei lá De outro país Qualquer Chegue lá E faça um takeover Na empresa E compre ela Porque a ação Está muito barata Então eu estava Lendo hoje Que tem movimentos Em uma série De países aí Do lado Do dono Da empresa Ele comprando Recomprando As ações Baratas Mas também Os governos Ajudando a comprar Essas ações Para impedir Takeovers De empresas Estrangeiras Por exemplo Você vê A Alemanha Que é um país Que é sempre Um país Que eu Exemplo O que é exemplo? Porque o alemão Foi o país Que o cidadão E o país Que mais sofreu Nas duas grandes Guerras mundiais Porque ele foi derrotado Nas duas E tem aquela expressão Que a gente sabe Quem bate Esquece Quem apanha Não Então é o caso Do alemão Então você vê Que agora Você está lá Com o governo Alemão Gastando Metade Do PIB Alemão Para tentar Reconstruir A economia Alemã No pós-coronavírus Só para ter uma ideia Os Estados Unidos Estão gastando 17% do PIB A Alemanha Está gastando 50% Ah, porque ela está Gastando 50% Porque também Ela tem uma vantagem Ela estava Com as contas fiscais Dela Muito arrumadas Então ela tinha Aquele cara Que faz poupança Para eventos Extraordinários Então você tem Uma poupança Para quê? Vai que eu tenho Uma doença Vai que eu perco Um emprego E a Alemanha Tinha isso O Brasil Infelizmente Não tinha Porque a gente Já estava Em uma grande Situação De caos fiscal Que piorou Mais ainda Agora Porque o governo Tem que De qualquer maneira Botar dinheiro Na economia Mas uma parte Desse dinheiro Que a Alemanha Está colocando É de repente Para comprar Ações De empresas Alemães Para que elas Não tenham Takeover X De outros países Então Isso tudo É um grande Xadrez É um grande Xadrez Que a gente Vai ver O que vai Acontecer Daqui para frente Mas com certeza O papel Do Estado Na economia Ele vai ter Que ser todo Reformulado Não tenha dúvida Agora Também Não vai ser Formulado Para a gente Criar uma bagunça Fiscal De cada um Gastar O que deve Gastar O que ia gastar Sem preocupação Porque a gente tem Que ter essa Preocupação De controle fiscal Então Nesse momento A gente tem Que ser keynesiano Mais do que nunca Para o Estado Botar a grana Para evitar Um caos maior Porque também Dívida de Estado A gente tem que entender Que ela não se paga Quem paga a dívida Sou eu e você Quando comprou Um automóvel Comprou um apartamento Dívida de país Ela vai sendo rolada Ao longo do tempo Você vai dizer Eu acho muito Economista Falar Não Essa dívida Agora vai ficar Para os meus filhos Meus netos Meus bisnetos Não vai ficar nada Você vai rolar Essa dívida Como sempre fez Em outros acontecimentos Históricos Estado Ele não acaba Quem acaba Morre sou eu Você O Estado Não morre Ele é uma Entidade Que vai ficar Para sempre Então Tem que entender Essa história Mas de qualquer maneira O outro desafio Do que a gente Do que me parece Que vai ter É depois deixar De ser Keynesiano Aos poucos Eu falo Docemente De maneira firme Para ser Schumpteriano Para deixar A distribuição Criativa Invadir o mercado E a gente Ter um mundo Diferente Para finalizar E aproveitando Um tema Que a gente Não tocou Mas que Me chama Muito a atenção A transição Energética Foi para o brejo Ou ainda tem Espaço Para isso Eu acho Que tem Um tremendo Espaço Como eu te falei Também Me parece Que qualquer Investimento Que traga Melhoria de Qualidade de Vida Para a população Ele vai ser Priorizado Então Eu acho Que as Energias Limpas Elas vão Continuar Tendo um Papel Muito importante E aí me Preocupa Um pouco O Brasil Porque você Vê Com o petróleo A 14 dólares Você não tem Nenhuma Política Pública Para ajudar O etanol A fazer Essa travessia Da crise Então você Está deixando O etanol Morrer E o etanol É o maior Programa de energia Renovável Que a gente Tem nesse país A gente Poderia Inclusive Na frente Depois da crise Também Transformar o etanol Numa commodity Porque o etanol O etanol Ajudou muito E ajuda A saúde Pública No Brasil Porque ele Melhora A qualidade Do ar Que a gente Respira Das 30 Cidades Mais poluídas Do mundo 21 São indianas Imagina a gente Começar a exportar Etanol Para a Índia Ou a própria Índia Fazer Que ela É uma grande Produtora De açúcar A própria China Ter mandato De etanol Então Eu acho Que a transição Energética Veio para ficar Agora Numa transição Perdão Numa travessia Você tem que ter Política pública Quer dizer O Estado Tem que entrar Tem que intervir Porque se ele Deixar o mercado À vontade Você vai matar O etanol Então Eu acho Que o governo Brasileiro Está muito Atrasado Em tomar uma Atitude Como por exemplo É aumentar A CID Da gasolina Porque você Poderia aumentar A CID Da gasolina Sem nenhum Efeito No preço Da bomba A Petrobras Reduz 10% O preço Na refinaria E eu aumento 10% A CID Então Isso é que Seria inteligente Mas infelizmente O governo Está demorando Muito tempo Aliás A grande crítica Que a gente Tem ao governo É que Ele demora Muito E o paciente Está na UTI E o Estado Não tem nenhum País do mundo Que não esteja Querendo proteger A sua economia E para proteger A sua economia Tem que intervir O próprio Presidente Trump Que é considerado Ultraliberal Ele anunciou Recentemente Você deve ter lido Que ele está pensando Em colocar um imposto Para proteger O cheio americano E o próprio Etanol de milho Um imposto Em cima do petróleo Que viria Dos sauditas E dos russos Ele está pensando Não fez isso Mas ele anunciou Que está olhando isso E o Brasil A gente vai deixar O etanol morrer Então acho que A transição Ela vai acontecer A transição energética Acho que ela Vai ser retomada Muito mais rápido Que as pessoas Imagino Até porque também O setor da economia Que vai Num primeiro momento Mais gerar valor E vai valer As empresas Vão ser mais valorizadas São exatamente Quem investir Em nova tecnologia Então a gente No Brasil Depois daquele período Do governo Da presidente Dilma Onde os subsídios De gasolina Quebraram muito As usinas O etanol Estava sendo relançado Como biodiesel Finalmente Você tinha aprovado Um programa Como Renova Bio Que ele dá Assim Dá chance Do produtor De etanol Se programar Para o futuro Tem um grande problema Do Brasil Que do etanol é igual Que a gente vive no Brasil Num stop and go Muito ruim Lembra No primeiro governo Do presidente Lula O Brasil Será da saudita verde Aí veio o pré-sal Nós viramos Venezuela Aí depois Na governo da Dilma Com o modelo venezuelano Gasolina barata Aí você quebra o etanol Aí depois No governo Temer Bolsonaro Até agora O etanol Voltou a ser incentivado Principalmente Com esse programa Do Renova Bio E agora Com a crise do coronavírus O governo está deixando Morrer o etanol Outra vez Então não há programa Que exista um stop and go Dessa forma Mas eu volto A te repetir Para a gente concluir Que investimento Em infraestrutura É o grande desafio Nos próximos anos Inclusive nos Estados Unidos Outro dia Eu li também Um artigo Muito interessante Os Estados Unidos Tem uma infraestrutura Gigante Mas é uma estrutura Que cada dia que passa Está ficando mais velha E isso fez também Nos Estados Unidos Perder competitividade Para a China Então nesse artigo O autor estava falando Você conhece alguma ponte Com o nome Jimmy Carter Você conhece alguma estrada Com o nome Bill Clinton Você conhece alguma obra De infraestrutura grande Com o nome de Obama Por que que não tem? Porque não teve construção De infraestrutura nova Nos Estados Unidos Do Wigan para cá Vamos dizer assim Então isso também O Estado perdeu Competitividade com isso Então mesmo No mercado americano Quer dizer O grande investimento Na minha pena Nos próximos anos Vai ser o que? Renovar essa infraestrutura Enquanto isso Na China Você tem lá o trem Que anda Não sei quantos Mil quilômetros O trem rápido Você tem linhas Ferroviárias gigantes Pontes Não sei de quantos quilômetros Obras Que a gente recebe Pela internet A gente fala assim Pô, será que existe Mesmo essa obra Feita tão rápido Nessa dimensão gigante Isso é a China E o mundo parou De investir em infraestrutura E a China fez o dever De casa dela E agora está na hora De a gente também Fazer o nosso Acho que a tua mensagem Eu tentaria resumir O seguinte Hora de proteger E reconstruir Isso Hora de proteger E reconstruir Mas cuidado só Com a proteção excessiva Porque a gente Sempre tem os oportunistas Que pegam carona Na crise Para esconder As suas deficiências E as suas ineficiências Usando o escudo Da crise Então proteger sim Mas com responsabilidade E principalmente Responsabilidade fiscal Muito obrigado Pela conversa Adriano Pires Foi um prazer Um prazer grande Cavanha E uma boa semana A todos Uma boa semana A todos Bom dia Muito obrigado Tchau 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 Tchau